A Sara, de 4 anos, não gostou nem um pouco de tomar vacina. É com aperto no coração, mas a Cristina sabe que é importante essa imunização. Em primeiro lugar, a questão da segurança, da saúde, da precaução, a gente está prevenindo de que o mal aconteça. Igual ela, não tomou varicela, pegou catapora, essa era pequenininha na época, não pegou porque ela tinha sido vacinada. A campanha de vacinação é para menores de 5 anos. A indicação é que todos os responsáveis levem as crianças até um dos postos. Mas como a diferença entre a vacinação para sarampo e para polimelite. A polimelite é de 0 até os 5 anos incompletos e o sarampo é de 1 ano até os 5 anos incompletos. Mesmo as crianças que já foram vacinadas devem ser levadas aos pontos de vacinação. Algumas mensagens que têm circulado na internet vêm gerando confusão. A informação é que adultos também deveriam procurar os postos. A indicação para a vacina contra sarampo é para pessoas até 49 anos. Mas, por enquanto, a campanha não abrange todo mundo. Nesse momento, agora em agosto, são as crianças. Mas essas pessoas de 5 a 49 anos, assim que o Estado liberar a campanha para esse público-alvo, nós faremos a execução da mesma forma que estamos fazendo agora. A vacina está disponível em todos os postos de saúde das 8 às 11 da manhã e da 1 às 5 da tarde. No Pan Marechal não tem pausa para o almoço, mas o atendimento vai até às 4 e meia da tarde. No dia D, dia 18, além dos postos todos que não funcionam durante a semana, nós seremos o Santa Cruz Shopping, o Shopping Norte e o Independência Shopping.